Poliana vivia o presente sem pensar no amanhã. Também não pensava no ontem, porque o ontem era muito triste e não valia a pena desperdiçar tantas lágrimas por algo que não voltará mais. Resolveu fazer de conta que a vida é uma festa e se algo desse errado, seria a culpa dos seus pais. Resolveu viver o jogo do contente. Da mesma forma que aquela menina que eleanou Porter havia batizado com seu nome e ficara famosa no mundo inteiro, até chegar aos ouvidos da sua mãe e levando-a ao cartório e insistindo para o tabelião colocar Y e não I no nome da filha única. Mas não se parecia com a personagem do livro. Não era órfã nem adotada pela tia Ranzinza. Possuía pais vivinhos que enchiam o saco tentando que ela fosse diferente do que realmente era. Que ela fosse comportadinha, se vestisse adequadamente e falasse com voz suave, como cabia a todas as meninas bem educadas. Até a noite da festa. Não sabe o que colocaram na primeira dose de vodka que bebeu na casa de Sofia. Havia muitos meninos gatos que Poliana paquerava desde o tempo da escola. E na escola não estudava mais. Só vivia o presente. Sem estudos, sem trabalho, vivendo na casa dos pais até a noite da festa. Não sabe o que colocaram na primeira dose de vodka. Na primeira vez em que bebeu a vida inteira. Porque no terceiro gole, tudo desapareceu. A casa, os meninos gatos, a roupa decotada de lantejolas azul escuras. E de repente, parecia estar nos Estados Unidos da América, no início do século XX. Usando um vestido branco até o joelho, com laço de fita azul escura, na cintura e amarrando os cabelos. Mas sentia-se bem, leve, quase podia sair do chão. Os pés com os sapatos pretos de verniz e as meias longas e brancas escondendo a cicatriz da primeira queda de bicicleta. Quando o pai, todo preocupado, veio correndo em sua direção. A mãe, com mertiolate, algodão e band-aid, cuidando do machucado. O pai a carregando nos braços até deitá-la na cama quentinha. A mãe, terminando de fazer o curativo, alisando os seus cabelos e a fazendo novamente dormir, com uma canção de ninar. A mãe, com uma canção de ninar. A mãe, com uma canção de ninar. A mãe, com uma canção de ninar.